A precisão das pesquisas eleitorais tem sido assunto. O jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, veiculou uma série de pesquisas feitas durante a eleição presidencial de 2022, com muitas delas apresentando discrepâncias entre os números divulgados previamente vs os resultados reais das urnas, especialmente no primeiro turno. É notável que diversos institutos de pesquisa registraram diferenças graves nos resultados. No primeiro turno, a distância entre as previsões e os números oficiais variou entre 13 e 23,5 pontos percentuais. Institutos como o Coaes e o MDA chegaram mais perto dos resultados corretos, enquanto o Datafolha e o Atlas Quintel erraram por uma margem muito maior. Na ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva venceu Jair Bolsonaro com 37% dos votos contra 33%. No segundo turno, as pesquisas mostraram maior precisão, com erros que oscilaram entre 0,4 e 6,2 pontos percentuais. Mais uma vez, o MDA e o Coaes foram os institutos mais próximos da realidade, enquanto o Atlas Quintel e o IPEC se distanciaram um pouco mais. No fim, Lula foi declarado eleito com 50,9% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 49,1%. O levantamento feito por Amado reforça a importância de avaliar com cautela os números apresentados pelos institutos, especialmente em momentos decisivos como este, com as eleições municipais se aproximando. A confiança nos dados de pesquisas é um tema recorrente, e as divergências vistas em 2022 reacendem o questionamento sobre o quanto elas podem ou não refletir fielmente o comportamento do eleitor nas urnas.